Você falou de Clinton e Obama, e falando agora dos temas da semana na corrida eleitoral que tivemos agora, o Biden fez um evento em Nova Iorque com o Obama e Clinton, tentando atrair isso para a campanha, para tentar engajar mais os eleitores. Maurício, como você vê esse movimento do Biden de tentar atrair a campanha dele no momento que o Trump domina a tensão, com os processos dele, com os julgamentos? Como você vê esse movimento da campanha do Biden? O que passa na cabeça da equipe do Biden é que o Clinton e o Obama chegaram em eleitores que o Biden não chegou. O Obama ainda é o que mais mobilizou, por exemplo, o eleitorado afro-americano. Tanto 2008 quanto 2012 foram recordes de presença desse grupo eleitoral, que é um grupo muito importante porque sempre é um grupo que até hoje, aliás é interessante, eu queria falar aqui, das minorias, aí pegando os eleitorados asiáticos, latinos e os afro-americanos, que são as três minorias, os republicanos avançaram no eleitorado latino, a gente até comentou da última vez, avançou no eleitorado asiático, mas até hoje não conseguiu avançar no eleitorado afro-americano. Você tem noção, toda eleição de cada 10 afro-americanos, 9 votam democrata, 1 vota republicano. E, obviamente, o Obama foi o cara que mais mobilizou, então existe esse imaginário da campanha do Biden que o Obama pode ajudar. E o Clinton, lembrando que o Clinton foi o último democrata a ganhar em lugares que hoje são muito trumpistas. O Clinton ganhou em estados do sul, o Clinton ganhou em regiões altamente não escolarizadas, e toda a campanha dele foi basicamente a campanha para esse grupo. Basicamente, ele falava que eu sinto a sua dor na economia, ele não fez uma campanha... O governo dele foi completamente diferente da campanha dele. E os democratas sabem que para ganhar a eleição, eles não podem só contar com a base deles de gente escolarizada, urbana, branca. Eles vão ter que avançar nesse grupo, nas minorias, vão ter que avançar nesses eleitores de baixa escolaridade. Então, a campanha do Obama tem essa visão de que os dois podem ajudar nessas duas frentes.